Fala galera, aqui é o BaltaCribaltaPlayer com mais um vídeo de Last Day, uma embasãozinha dupla. Galera, estamos aqui invadindo duas bases com nomes diferentes, tá? Não é aquela base player 50, 50, número, qualquer coisa, não, aqui ó, dois nomes, geralmente, tá? Não sempre, quando é nome assim, tem mais chance de vir coisa boa, tipo quando é base nome de player, tá? Nem sempre, tá? Mas às vezes é. Vamos começar aqui com a invasãozinha normal, vai dar uma corrida certa de energia, você deixa seu like, você vai falar, compartilha o vídeo com o amigo. Lembrando que galera, a gente tem vários vídeos todos os dias aqui, não para, jamais conto com vocês. Chegamos aqui, não tem base? Cadê a base? Cadê a base? Não tem base? Ó, ó, e rapaz, é um quadrado aqui, level 1, que eu duvido que vai ter coisa boa. Tem, ó, tem uma entrada level 1 aqui, hein? Com certeza, com certeza essa entrada level 1 não vai dar entrada para a parede level 3, né? Porque eu aposto que não vai, né? Não vai. Não vai, mas como a level 1 não faz barulho... Aí, ó. É isso aí, aqui deve ter uma bancada, é, tem uma bancada ali, né? Vamos quebrar aqui, ó, aproveitar que não faz muito barulho mesmo. Era para mim quebrar a porta, mas já foi ali, agora deixa. Aí, ó, a motoca. O cara já protegeu a motoca, ele parei de level 1, né? Vamos levar nossa motoca para lá, ó. E pegar um C4 para a gente explodir, hein? Vamos explodir. Opa, opa. Parece que ele está... Nem era para mim vir para cá, não, ó. Era para mim vir aqui. Aqui. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos explodir. Vamos explodir esse daí. Olha o quadradinho, hein? Será que eu falei que a base ia vir boa? Massa. Cinco baús. Cinco baús, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que esses baús aí tem para nós. Ó, os zumbis já estão vindo. Vamos pegar esses pequenos aqui, ó. Mata esses aqui. Mata esses pequenos aí. Escaro de dano dentado. Outro grandão não chegou. Tá vindo. Vai chegar na hora que esse morreu, ó. Isso aí, ó. Assim que eu gosto. O zumbi chega quando o outro já morreu. Aí é top, hein? Vamos ver aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha, ó. Começamos bem, hein? Tem pilha, bilhete. Isso aqui bem. Aí, ó. Começamos bem. Começamos bem. Deixa eu encher. Ó, eu não trouxe cura, não. Não. Eu não trouxe nada para curar. Cacetada, galera. Vamos ver se vai vir algum item de cura aqui nesse Bowser aqui, ó. Ah, veio cenoura. Maravilha, maravilha. Vem você, você. Talvez isso aqui vá, tá? Deixa eu tacar essa cenoura aqui, ó. Que sacanagem, velho. Que sacanagem. Eu não trouxe nada para curar. Ó, mais gasolina. A roupa mini tá acabando. Ferro vem pra cá. Roda de ATV aí pra quem tá montando ele. Quebre aí, quebre aí, quebre aí. Ó, uma roda zumbi. Ó, os zumbizeiros aí, ó. Zumbizeiros, menino. Aqui vocês vão levar pipoco. Juntou todo mundo aqui em mim, velho. Dá uns pipocos aí. Então pode ser que no... Esse daqui, o outro ele já tá chegando, mas esse aqui já vai tá morto. Esse aqui é bom, filho. Cara, chega na hora que o outro já morreu. Aí não fica um tanto me batendo de uma vez. Vamos ver aqui, ó. Organizar. Três bilhetes vermelhos, com certeza. Com certeza. Isso, com certeza. Ok. Vamos quebrar o de cá. É. Não veio nada assim sensacional, né? Talvez esse celular aqui pra reciclar. Essa madeira. Essas tintas. Vamos começar a tacar aqui na motoca? Cadê minha motoca? Ó, a gasolina vem aí. Enche o tanque. Me devolve essa garrafinha. Ó, me dá essas armas aí. É. Você, você e você. É. Tem que ver uns itens, né? Mais ou menos. Então vamos lá. Ó, quero você e você. E não quero mais nada daqui. Aqui eu quero você, você, você e você. Quero mais nada daqui. Aqui você me dá... Um corda. Aqui eu quero mais esse ferro. Um você. Talvez você ou não. Aqui eu pegaria você e você. Né? Quem é? Quem? Deixa eu ver. Então me dá você também. Não quero whisky. Aqui você vai me dar... Ih rapaz, tá difícil, hein? Não tem nada aqui que eu realmente queira, né? Então vamos começar a pegar os outros itens. Pega madeira. Pega pedra. Não, a outra, né? Pega outra. Aqui você vai pegar mais pedra aqui. Me dá estranhozinho aqui. Aqui me dá mais madeira. Clico em pegar tudo. Não tem nada. Clico em pegar tudo e tá de boa. Mas é desse jeito aí, galera. Que canso. É, foi uns itenzinhos bons e outros não tão bons assim. Mas vamos lá guardar esses itens. Vamos de vingança que ela deve estar top. Galera, estamos aqui, tá? Na invasão de vingança. Essa aqui veio moto. Sinal de coisa boa, hein? Sinal de coisa boa. Vamos pegar minhas garrafinhas aqui. transferir essa gasosa pra minha moto que o meu tanque ali tá querendo gasolina, filho. Meu tanque ali... Ih, rapaz, ó. Quase foi tudo de uma vez só, hein? Que acertada. Vamos aqui. Ok. E vamos pegar o resto aqui, ó. Pô, duas gotas. Deu duas gotas. Beleza. Ok, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Ó, não tem nada aqui. Ih, rapaz, tem uma torreta ali. Tem um baú aqui. Ih, ela cresce pra cá, né? E eu não faço nem ideia pra onde que eu vou nessa base. A torre torna ali. Deixa eu ver o que tem pra esse lado de cá. Que essa torreta tá protegendo aí, hein? Que que você tá protegendo aí, torreta? Será que a torreta tá protegendo alguma coisa ali? Tô na dúvida, hein? Na última invasão. E aí eu fui me guiar pela torreta, eu me ferrei, viu? Então a gente vai por aqui, ó. Vamos pra entrada de cá. Apesar que essa porta aqui, ela não tá me agradando, tá? Ela tá muito no cantinho, velho. Ahn, será que eu consigo passar aqui? Vou explodir aqui, ó. Espero que eu consiga passar ali. Nossa, destruiu a bancada também. Eita. Sério que o meu olho focou em destruir o baú? Ele destruiu a bancada junto? Não era pra acontecer isso. Não é, mas tudo bem. Aí pra você ver onde tava a porta. A porta tava embaixo. Ela não tava onde tava os baús, não, ó. Por isso que eu não queria essa porta bem no canto ali, né? Então vamos aqui, ó. Água pra dedéu. Não morro mais de sede, né? Não morro mais de sede no jogo. Quebra aqui. Ó. Roupa pra dedéu pra gente fazer. O que tem por lá de cá? É a torreta. A torreta não tinha que tal, velho. É, pior que se eu fosse entrar pela torreta, eu ia explodir o outro lado, né? Eu não ia explodir. É, mas aqui tem a porta, né? Se eu entrasse por aqui também, ia dar a entrada, né? Vamos quebrar aqui, ó. Parece que ali dentro tem um baú também. Uh! Aí sim, aí sim, aí sim. Tem baú aqui também, ó. Eu acho, né? Pela janela, ele parece um baú. Deixa eu ver aqui. Ah, o baú tava... Não era a mesma entrada, não, velho. Onde tá o baú ali? Ah, eu achei que era a mesma entrada, velho. Que sacanagem. Mata esse povo aí. Dá uma porrada nisso. Dá uma porrada nesses camarada. Cadê os grandão? Só vim esses grandão chatos. Vamos ver. Meu cano aqui vai acabar. Beleza, ó. Então vamos quebrar esse baúzinho que tá aqui, ó. Esse aqui não deve tá dando nada de bom, ó. Falei, falei, falei. Então eu vou ficar por aqui mesmo, galera, ó. Tem esse daqui. Ó, tem esse aqui, tem esse aqui. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Aí sim, galera. Aí sim, roupa da SWAT e kit médico. Nós vamos fazer muita invasão em qualquer lugar que tiver aí no jogo. Você tá doido, ó. Ah, um frango? Um frango eu não quero, não. Não quero um frango, não. Tudo desatou aqui. Acabar com esse cano aqui, ó. Agora é só tiroteio, ó. Só bala nesses camaradas. Cadê os caras de baixo, ó? Morrendo a bala. A gente fica um dentro do outro. É um dentro do outro, rapaz. Quebra aqui. Não sei se vai dar pra quebrar todos ali. Ah, lixo é sacanagem, hein. Lixo é sacanagem, velho. Ó, acho que vai dar pra quebrar esse também, hein. Acho que o biguão não precisa do biguão. Eu vi, eu tô ferrado, né? Porque eu não peguei nada ainda. Aí, ó. Um alumínio. Um alumínio. Um alumínio. Então deixa eu pôr esses trem. Nem dá pra pôr tudo aqui, né? Põe tudo aqui, ó. Porque eu quero o quê? Eu quero a roupa da SWAT, rapaz. Queremos a roupa da SWAT. Gente, põe tudo aí pra mim. Ó, que sensacional. Vamos tacar elas ali na moto? Também? E vamos levar o resto das paradas. Aqui, ó. Põe aí. Tá, então eu tenho que saber que esse pé também faz parte da roupa ali, ó. Que eu tenho que levar. O resto, ele veio tudo blusa, né? Agora que eu vi. Tudo blusa. Não acho que tem uns kits aqui, ó. Não, aqui. Tem aqui. Beleza. Era pra pegar os kits primeiro, né? Os kits médicos. Organiza e pega. Aí sim, ó. Então você vem pra cá. Cenoura aqui já vou comer. Põe uma roupa ali pra nós. Ah, cara. Agora que eu vi que não veio calça, não. Tem uns ali que não tem calça, não. Cacetada. E você vem pra cá, tá? Então você, 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 você. Você fica aí. Olha, são três roupas completas, né? As outras aqui, ó. Não tem calça, não. Cacetada. E o resto aqui, blusa, ó. Aí tá de boa. A gente vai levar. A gente vai levar. Organiza aqui de novo. E pega aí, ó. Ó, que da hora, galera. Que da hora. Né? Então essas que tem só blusa, né? A gente vai completar quantas partes de roupa, né? Ou esperar pegar mais roupa aí pra tá completando. Essa aí foi top. É a vingança aí. Foi da hora mesmo. Olha aí, olha aí, olha aí. Sensacional. Deixa nos comentários o que você achou, galera. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Tchau, gente. No próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau.